Olá, sou Ana Rita, moradora aqui de Cobilândia, fui vereadora de Vila Velha por dois mandatos, exerci também o mandato no Senado Federal, representando o nosso Estado Espírito Santo, e neste ano é com muito orgulho que eu apoio a pré-candidatura vereador de Zanildo Sabino, uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que tem todos os pré-requisitos para se tornar um bom vereador, comprometido com as lutas sociais, com as lutas ambientais, em defesa dos direitos humanos, em defesa da criança e do adolescente, uma pessoa que sempre esteve presente nas lutas comunitárias, é uma pessoa que nós podemos confiar, além da sua formação profissional, então é uma pessoa preparada, capacitada e que tem todo o nosso apoio, tem compromisso com as causas comuns que defende os direitos de todas as pessoas. Então Zanildo é uma pessoa que está preparada para exercer um bom mandato, por isso eu apoio a sua pré-candidatura e desejo que seja vitorioso nesta eleição. Meu nome é Jacques Passamani, sou biólogo, ambientalista e militante do movimento ambientalista há algumas décadas. Sou morador de Vila Velha e defendo a indicação de Zanildo Sabino como o nosso nome para vereador de Vila Velha. Zanildo é um militante ambientalista, um defensor fervoroso da proteção da fauna e da flora, uma das primeiras vozes que saiu em defesa da proteção dos alagados do vale e tem demonstrado ao longo dos anos de convivência que tenho com ele, que é uma pessoa sensível não só com as questões ambientais, mas também com a causa social. Me chamo Hugo Cavaca, sou biólogo, especialista em ecologia, especialista em gestão ambiental e mestre em ecologia de ecossistemas. Milito há mais de 40 anos na área ambiental. Eu apoio a pré-candidatura de Zanildo Sabino pelo seu comprometimento com as causas ambientais, colocando o meio ambiente como um pilar de suas futuras ações parlamentares. A Câmara Municipal de Vila Velha merece e precisa de um vereador como Zanildo Sabino. Estamos juntos! Eu sou Hélio Fernandes, sou morador de Santa Paula I, graduando em Ciências Sociais na UFAS, e ex-assessor da Pastoral da Juventude na Arquidossela de Vitória. Eu apoio a pré-candidatura de Zanildo Sabino a vereador de Vila Velha, por ele defender em sua trajetória social uma sociedade sem preconceito de corpo e toda forma de preconceito, lutando contra práticas racistas e defendendo a diversidade cultural e a integração social e igualitária a todos os indivíduos. Eu sou Jacinta Dantas. Pela paz e contra todo tipo de violência, pela defesa do meio ambiente e para que a educação infantil e fundamental seja de fato o alicerce na vida estudantil de nossas crianças. E sendo moradora do bairro de Pobilândia, apoio a pré-candidatura de Zanildo Sabino para vereador de Vila Velha. Nossa cidade merece vereadores que tenham sensibilidade para dar respostas competentes às necessidades da população. Isso percebem em Zanildo, sensibilidade, correção, vontade, capacidade e compromisso com as causas populares. Meu nome é Laide de Oliveira Santos, formada em Serviço Social pela Faculdade Salesiana de Vitória. Eu apoio a pré-candidatura de Zanildo Sabino, devido conhecer parte de sua vida, como também militante nas comunidades eclesiais de paz e nos movimentos sociais populares. Durante o pleito que atuamos juntos como conselheiros tutelares no município de Vila Velha, que para mim foi uma honra e uma saudade. Eu sou Delair Cabeçá, gostaria de dizer quem é Zanildo, um amigo, companheiro de muitos anos. Nos conhecemos nos encontros de formações para um trabalho de evangelização realizado nas comunidades e paróquias da nossa Arquidiocese de Vitória. Zanildo sempre foi um jovem engajado e comprometido nas lutas sociais. Apesar de não ser moradora de Vila Velha, eu super apoio a pré-candidatura de Zanildo, porque acredito no seu potencial para a realização de grandes projetos. Com certeza, a população de Vila Velha será muito bem representada na pessoa de Zanildo Sabino. Meu nome é Ildo, sou morador aqui do bairro Planalto, em Vila Velha. Venho aqui declarar o meu apoio à pré-candidatura do meu amigo Zanildo Sabino. Por que eu apoio? Porque é uma pessoa íntegra, correta, que conhece da gestão pública e verdadeiramente vai representar a população de Vila Velha lá na Câmara. Ele conhece e sabe o que vai fazer. Não é um aventureiro que vai entrar lá e passar a perna na gente, como muitos. Um abraço. Eu apoio a pré-candidatura de Zanildo Sabino e defendo porque ele é muito necessário na nossa comunidade. Ele se faz presente. Meu nome é Maria Aparecida Dalvi, fica com Deus. Sou Maria da Penha Barbosa. Eu apoio a pré-candidatura de Zanildo Sabino para vereador de nossa cidade, Vila Velha. É um candidato muito querido, muito forte, que sai de Vale Encantado. Conta com o meu apoio, tá, meu amigo? Estarei com você. Eu sou Maria Dejaci. Também apoio a candidatura do meu amigo Zanildo. Porque confio na pessoa. Sei que ele é um homem íntegro, de caminhada na igreja, sempre presente nos momentos de dor da minha família, sempre me apoiando. Então, assim, confio no trabalho dele. É uma pessoa de boa índole, de caminhada, de conhecimento, que corre atrás, que busca, que luta por um mundo melhor. Que tem o mesmo sonho que todos nós temos. Um Brasil melhor para todos nós, uma Vila Velha melhor para todos nós, um Estado do Espírito Santo melhor para todos nós. Então, eu apoio, sim, a candidatura de Zanildo. Eu sou Vanda Simas e apoio a candidatura de Zanildo Sabino por sua militância social, religiosa e ambiental. Meu nome é Maria da PN de Bruta Vales. Sou funcionária pública. Eu apoio a candidatura de Zanildo porque Zanildo sempre foi meu amigo de caminhada, sempre mostrou preocupação pelo outro, sempre mostrou preocupação pela vida da comunidade. Sempre teve uma vida de comunidade. Por isso eu apoio e eu tenho certeza, e certeza a gente não coloca no coração de ninguém, que o trabalho dele, enquanto esse que se coloca a serviço do público e a serviço do povo, que é esse público, vai ser muito bom. E realmente vai ter, e a representatividade dele vai ser de muita qualidade. Eu tenho certeza disso. Por isso eu apoio a candidatura de Zanildo. Sem contar, Zanildo, que eu te apoio porque você é também meu amigo de caminhada. É um homem de Deus. Então vamos forte, vamos ver. Meu nome é Ariane, eu tenho 32 anos e sou moradora do bairro do Vale Encantado. E dou o meu apoio à pré-candidatura de Zanildo Sabino. Eu sei que ele é uma pessoa comprometida, honesta, solícita e nos representaria muito bem. Eu sou Nancidos Ferreira Cavaca, sou administradora. Eu apoio a candidatura de Zanildo Sabino pelo seu comprometimento com as causas ambientais. A Câmara dos Vereadores de Vila Velha precisa de um vereador como o Zanildo Sabino. Estamos juntos. Olá, minhas amigas e meus amigos. Meu nome é Emerson Sbardelotti. Sou morador de Cobilândia há 47 anos. E venho contar com a sua ajuda para divulgar o nome de um querido amigo pré-candidato a vereador. Meu querido Zanildo. Zanildo é uma pessoa do bem, é uma pessoa que defende a vida. É uma pessoa que sempre esteve presente nas mais diversas lutas a favor do povo sofrido. Meu voto nas próximas eleições, sendo Zanildo candidato a vereador, ele já tem. Um abraço. Força sempre, Zanildo. 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 Zanildo.